Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Pra ser meu nome Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E gente, o ciclo 17 já está disponível no meu espaço digital da Natura Sim, já começou os presentes, os kits, os presentes de Natal E eu vou ficar trazendo aqui alguns assim que pra mim são os bem bacanas Que estão com um preço bem legal, que vale muito, muito a pena Hoje vamos falar do presente humor próprio Gente, o presente humor próprio tá a coisa mais linda Ele vem, o perfume tá de 75ml, a geleia de banho de 100g, tá? E o Del Corporal, gente, Del Corporal eu não tenho Del Corporal de 100ml e uma sacola especial P E gente, tá valendo muito, muito a pena o kit Depois eu vou deixar ele completinho, a fotinho aqui, tá? Ele está saindo de R$214,70 por R$106,17 Comprando no meu espaço digital com o meu cupom, tá gente? Esse preço de R$106,17 é com o meu cupom Vou deixar aqui abaixo, estando na lista do vídeo, para eu fixar nos comentários No link, clicar no meu espaço digital E os cupons ativos no momento que segue a linha DEA30E8, número escrito, DEA30E9 E por aí vai, tá gente? Então esse kit maravilhoso E lembrando que comprando no Pix Ainda tem mais 5% de desconto E tá tudo promoção, gente Então as promoções tá loucura Dá uma conferida lá Lembrando que esse valor é no meu espaço digital Com o meu cupom, tá gente? E esse valor com o meu cupom de R$106,17 Comprando no Pix tem mais 5% de desconto Vou falar um pouquinho das notas dele aqui, tá gente? Ele é um floral frutado No tober tem maçã, morango e cereja No corpo, rosa, jasmin, mugget No fundo, musk, vanila e cedro E ele tem cheirinho de calda de cereja, gente Ele é aquele perfume bem frutadinho Bem docinho Cheirinho de cereja Tudo de bom, gente Tudo de bom Imagina aí pra vocês darem pra uma adolescente Que vai amar, né gente? Esse frutadinho, cheirinho de cereja Ou um adulto Gente, qualquer um que você desse esse kit aqui Vai amar, amar Eu amo, sou apaixonada Esse aqui já é meu terceiro, quarto, frasco, sei lá Humor próprio Meu primeiro humor O que eu já usei, gente É uma loucura, uma loucura Que cheirinho, gente Aquele cheirinho De cereja em calda Hum, já diz aqui, né? Geleia de banho, gente Cheirinho de geleia de cereja E calda de cereja, gente É muito, muito, muito bom Muito bom Já comentem aí Quem é fã desse Desse humor próprio Gostaram do presente? Vão adquirir? Conte-me tudo Não me escalander Vocês sabem Que eu sou a Fifi fofoqueira E fofoca boa É fofoca compartilhada Já coloca aí no grupo Do zap zap Seus amigos Para dizer que o ciclo 17 Está com muitos presentes Que de Natal Super baratinhos Bem em conta Se você não é assim no canal Se inscreve E ativa o sininho Para ficar por dentro De todos os conteúdos Tá bom? Então é isso Um grande beijo No coraçãozinho De todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente